Ooooooooh Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galanteador e matuto inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito, cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Gostoso, cheiroso e na cama eu boto quente No interior, fazenda, na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galanteador e matuto inteligente No interior, fazenda, na praia, cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galanteador e matuto inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito, cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Gostoso, cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito, cheiroso e na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Gostoso, cheiroso e na cama eu boto quente Alô, 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 adiano Silva Tu cadai meu caderno? Basta, gravações Descerto, seu beijo Alô, Marcelo, seu beijo Cachoeira, Pernambuque, seu moral Itaco, o rei Melhor repertório de paredão do meu Brasil Chegou, o fã da pressão Olha que eu moro na cidade mas no fim de semana Vou pra minha fazenda fazer aquela farra Comida mulherada só do tipo pano e quente Vai rolar uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, as minas dessa até embaixo Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco Aqui é só sucesso, é só tranquilidade Eu sou um fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Cachoeira, Pernambuque Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e um apageiro Quem foi que chegou? Cachoeira, Pernambuque Tenho muito gado no passe e o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Cachoeira, Pernambuque Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e um apageiro Quem foi que chegou? Cachoeira, Pernambuque Olha que eu moro na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda, vou fazer aquela falta Comida mulherada, só do tipo paniquete Vai rolar uísque, cerveja bem gelada O paredão ligado, as minas descem até embaixo Mandei matar um doido pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Eu sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Você morre fazendeiro Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e um apageiro Quem foi que chegou? Você morre fazendeiro Tenho muito gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? Você morre fazendeiro Olha que eu tenho uma raluz, uma maroca e um apageiro Quem foi que chegou? Alô meu cumpadre, emissão de divulgações Sérgio Paredão Poxa Zoião Poxa Zoião Repetor no pedal O vai da pressão chegou Diferente, tudo diferente, todos E bem-vindo que a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor, vai gente Não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem foró de verdade, aumenta o som do paredão E bem-vindo que a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor, vai gente Não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem foró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora toma uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Poxa Zoião Alô, paredinho, cabulosa, tô vendo? É foda, bora, 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 bora E bem-vindo que a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor, vai gente Não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem foró de verdade, aumenta o som do paredão E bem-vindo que a vontade aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor, vai gente Não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem foró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora toma uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, bora toma uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Alô, meu culpado, Luizinho Coutuca, meu culpado, Cristóvão Lima Aquele jeito, aquele jeito Cortes no sucesso Alô, Edo Carvalho Escuridão, Cedeiros Alisson, Oliver Ô, 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 ô Chazoião